Vou mostrar-vos o meu novo escritório, meus amigos, mas antes disso, vou-vos mostrar todas as alterações que eu fiz aqui no estúdio, por isso, começo aqui pela sala de arrumações. Isto aqui, à outra hora, foi a sala do Numeiro, portanto, isto foi o estúdio do Numeiro, quando ele fazia tweets, antes de ser banido e essas merdas. Muito provavelmente, já engravidou várias pessoas cujo ato sexual foi aqui e depois, provavelmente, teve que abortar. Portanto, ele, entretanto, saiu, nós fomos para a casa, blá, 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 e isto agora, o que é que é? É muito simples. Aqui, temos tudo o que é coisas da cúpula, portanto, tudo o que são atualhados e cenas do género. Pá, cenas da vending machine, isto tem sido um problema gigante, digo já, porque anda a foder um chocolate destes todos os dias. Isto aqui, são autocolantes que nós pômos o pronorzinho no papel higiênico. Isto aqui é só uma secretária para quando o gerente da cúpula precisa estar a fazer alguma cena. Depois, aqui, tem cenas que é para dar a patronos e merch. Neste momento, já só tem estas camisolas disponíveis da minha merch, o resto já foi tudo. Portanto, se quiserem, vão ao site que está na descrição, ao meu site da merch, e podem ser patronos também, porque já agora estou a oferecer um computador de 1.600 paus e vou sortear para um dos meus patronos. Vamos, então, agora arrancar. Portanto, estamos agora aqui na Copa, não é, Larisa? O que é que nós fizemos, alterações à Copa? Basicamente, nós tínhamos aqui a cena... Isto, já nem lembro como é que estava, mas isto aqui era assim, exato. Espera aí, deixa ver quem quiser ligar. Então, Jessi... É a última vez, é só para te saber se... O que é que nós vamos jantar? Vamos jantar juntos, não vale? Não. Sim. Nós temos aqui merenda da Larissa, só que é roxo. Sim, já vejo. Pois. Mais vale encomendares uma coisa que tu gostes. Hã? Queres dizer aqui alguma coisa às pessoas do vídeo? Ah, não. Aqui, nós tínhamos isto fechado e tínhamos aqui o sofá. A verdade é que este sofá nunca se usava. Uma pessoa estava aqui, tipo, muito claustrofóbico. Portanto, fizemos isto assim, tudo corrido. Metemos aqui uma mozinha que acabamos por usar, tipo, todos para... Só para comer, em vez de estarmos a comer na sala de reuniões e deixar manchas na mesa de madeira maciça e não sei o quê. Portanto, basicamente, foi só, tipo, libertar este espaço. Não deixa ter ali os meus colhões atrás, que as pessoas vão estar a levar enquanto comem. Nunca pensou, não é? Estar a comer e ter que levar com os meus colhões. Corrónias, pois não. Mas já viu ou não? Nunca viu? Olho-lhe para o quadro. Sou eu. E meti aqui uma lâmpada porque nós não tínhamos... Desculpem, nós não tínhamos aqui luz, meu. Então, tive de mandar aqui meter uma lâmpada, consegui-me dar a cor, tipo, Alexa. Como eu já disse, nós temos Alexa em todo lado. Aqui, tipo, está a faltar uma televisão. Foi a televisão que eu pus lá em baixo, num simulador que já vos vou mostrar. Em relação a esta sala, ficou só simplesmente mais livre. Está mesmo só uma sala para trabalho. Entretanto, o Fabiano está aí a tratar já de umas cenas do meu novo negócio. Está aí a Raquel também. Dizem lá às pessoas, a Mariana está de férias, porque quem trabalha com o Paiva tem uma boa vida. Tem uma vida melhor que a minha. Esta é que é a realidade. Oh, Fabiano, vou-lhe passar a pasta, meu. Vou passar a pasta, porquê? Eu estou a fazer este vídeo para mostrar o meu novo escritório, que vocês já vão ver no final, logicamente, porque é a parte mais importante, porque eu gosto muito do meu novo escritório. Mas, nós tivemos a fazer aqui alterações também, para pintar uma série de coisas. E foi o Fabiano que esteve durante duas ou três semanas a fazer isso. Então, Fabiano, vou-lhe passar a pasta. Vou ser agora o youtuber e diz aí ao Diogo, ao câmera, vai dizer o que é que esteve a fazer. Então, pessoal, como o Thiago já tinha falado, teve algumas coisas para ser feitas aqui no estúdio. Então, começamos aqui com esta parte aqui. Esta parte que estava toda, umas luminárias todas zoadas, foram trocadas as luminárias. Mesma forma aqui também, pintamos as paredes, temos um destaque aqui no símbolo da Odel. Isto aqui era tudo vidro, pintamos tudo de preto. A parte do Thiago, este teto era tudo branco. Como foi trocada a luminária também dos quartos, pintamos onde tinha um sinal branco. Esta parte aqui, que é uma sala de reuniões, como foram trocadas as luminárias também, tinham sinais, pintamos tudo. Essa parte aqui era toda de madeira, pintamos tudo de preto. A parte da copa também, trocadas as luminárias, pintado de branco. Esta parte do escritório central aqui, que é a sala de trabalho, feita a mesma coisa. Estou com luminárias novas, teto pintado, paredes em preto. Oh, Fabiário, você é que manda lá lá, me quiser, é a vontade. A Larissa está a gostar muito de ter um marido youtuber, não é? Pois é. É, tenho este problema, porque às vezes tem ratos, não sei se vocês ouviram agora. Portanto, aqui não houve muitas alterações, vocês já repararam, logicamente, que temos aqui um fabuloso, está-me a falhar a palavra, foda-se, simulador. Tem sido um vício, e eu vou fazer um giveaway, que na verdade, a partir deste momento, está disponível no meu Instagram, e vocês podem participar, vai aparecer aqui o post. Primeiro prémio, vai ganhar um volante T300 RS GT, que é um volante exatamente igual a este, que é incrível, um shifter TH8S, um tapete Next Level Racing, que é o tapete que está aqui debaixo disto, e um jogo A7 Corsa, competicionem. O segundo prémio ganha um tapete Next Level Racing, que é exatamente aquilo que eu disse ao bocado, mais um jogo A7 Corsa, terceiro prémio, um tapete, quarto prémio, tapete. Isto é gratuito, portanto aproveitem e participem. Vou-vos só mostrar aqui, qual é que foi a experiência, tanto do Numeiro, como do meu irmão e do Alex. Pô, da sombra, não estamos a correr tão bem. É muito difícil isto, vocês não têm noção, mas isto é mesmo muito difícil, não é? É engraçado que ele parece uma velhinha a conduzir, ele gosta de conduzir, com os pés, com os joelhos, estão mesmo, tipo colados ao volante, parece o Numeiro, o Numeiro é que conduz assim, parece uma abaldinha. Já estou primeiro, mano! Quando chega aqui, tem este gajo com a câmera ligada. E tu também, caralho? Não tens vergonha? Não, mano. Não consigo ver a tua cara. Pode só fechar a borda, por favor? É. Que puto, randos estranho. O gajo com o cabelo mais ridículo que existe, a fazer esta batalha, não sei se estou a gostar, só falta um gajo, só falta mais um gajo com a câmera, meu. Ora bem, neste momento estou a conduzir um GTR, em homenagem aqui ao meu amigo Alexandre Santos. Estou a gostar muito deste simulador, e porquê? Nota-se muito o force, que isto faz, não sei se é assim que se diz ou não, porque eu não sou o Bernardo Almeida, mas a verdade é que, é difícil conduzir, é muito difícil conduzir, mas é muito próximo à realidade, ou seja, o próprio volante faz-te muita força e muda consoante o carro que estás a conduzir, não é? Depois uma cena porreira que a Trastmaster tem, é que tem uma vasta gama de produtos, ou seja, este volante é da Trastmaster, mas depois também tem aqui a caixa de velocidades, que agora não estou a usar, estou a usar as patilhas, mas também se pode ter um travão de mão, os pedais, enfim, eles têm uma gama variada de produtos, ou seja, vocês podem ir basicamente conectando mais coisas, porque imagina que até não têm muito dinheiro, pá, podem começar com o volante, depois mantêm os pedais, depois a caixa, enfim, é compatível com a Playstation 4, Playstation 5 e computador, não é? Que neste caso estou a jogar em computador. Não queres pôr mais para a frente, o banco? Ah? Não queres pôr mais para a frente, o banco? Esta ainda não me pôs a funcionar, só chocaram hoje, tem que ser em sequencial. É fudido, não é, meu? Oh, Larissa! Oi! Olha bem aqui abaixo! Olha quem é que está aqui, Larissa! Ah! Estou bem? Tudo bem, seu amigo? Está tudo? Tem saudades de dormir ou nem por isso? Claro, é na vida daquela casa. Você sabe que isso não é verdade, Larissa, não é? O preferidor era eu, por isso continuo a ser, continuo a ser. Pois é, eu venho aqui fazer uma visitinha, agora também vai vê-lo mais vezes. Você pode viajar? Já vou amanhã outra vez, embora. E o boxe, está preparado? Já, vou agora treinar. Daqui a 20 minutos sem treino, por isso vou sair já. É aqui que vocês veem que ele tem autismo, não está vendo? Além do autismo tem vizinhos que vinte e seis. Depois, em relação à estrutura, é lógico que nós podemos pôr um volante e etc numa mesa, numa mesa e jogar numa mesa, mas não é a mesma sensação do que estar numa estrutura destas. Esta estrutura é da Next Level Racing. Nota-se que tem bastante solidez e que tem boa qualidade, entretanto eu estou-me aqui a despistar. Ai, graças, vai, vai, calma. E o que é que tem esta estrutura? Basicamente tem um tapete para não deixar escorregar aqui todo o simulador, depois tem a estrutura metálica onde encaixa um banco, que por acaso é bastante confortável e eu já passei aqui algumas horas e não tive problemas de costas. Pronto, tem a estrutura onde nós penduramos os ecrãs. Neste caso eu tenho aqui uma televisão de 43 polegadas, o ideal seria ter três televisões. Uma coisa que é importante se alentar é que, tal como num carro, vocês podem puxar para a frente ou para trás o banco. No fundo, esta estrutura está preparada para levar todo o tipo de material de um carro, com uma outra mão de mão, com uma caixa de velocidades e por aí fora. Vocês podem adicionar o que quiserem porque este suporte já está preparado para isso tudo. Aí, mano. Mas está automático. Aí, mano, mano. Aí, que faz uma força. Este aqui notas boa força neste jogo. Este jogo é do caralho. Este jogo parece um simulador, mano. Sinceramente, é muito parecido. Depois, em relação ao A7 Corsa, opá, reza a lenda que é o melhor jogo de carros. Não estou a falar em simulador, estou a falar em jogo. E a verdade é que está muito próximo à realidade. Os gráficos são incríveis. Temos uma sensação muito próxima da realidade de estar a conduzir, neste caso, um GTR. Ou outro carro qualquer que se queira escolher, não é? E o melhor disto tudo é que, se vocês forem ao site da Switch Technology e escreverem Paiva Sim Racing como código, têm 5% de desconto em toda a gama da Trust Master e da Next Level Racing. Não digam que eu não sou um gajo correio. Em relação aqui ao estúdio, parece que não houve muitas alterações, mas ainda foram bastantes. Pá, a mesa já disse que mudou de sítio e que faz toda a diferença. Porquê? Nós pusemos a mesa de uma forma em que eu e os convidados conseguimos andar à volta disto sem haver, tipo, cabos no chão. Ou seja, é super clean, sem nada. Andamos aqui à volta. Tipo, ninguém tropece em cabos, ninguém estraga nada, ninguém manda uma live abaixo. Temos ali a televisãozinha. As câmaras aqui estão prontas. A maior alteração que nós fizemos foi, sem dúvida, forrar isto aqui. Eu não sei se vocês se lembram um dos banheiros antigos, que era tipo uma madeira. Pá, basicamente forramos isto com um tecido preto que depois que eu quiser chegar aqui, por exemplo, tem aqui esta placa, tem aqui os velcros. Se eu quiser chegar aqui e meter aqui um apoio da Prozis, chega aqui, tal, tem um apoio da Prozis. A minha moto costuma estar aqui, como vocês sabem, mas tenho andado com ela, portanto, está lá fora. Aqui tem sido o estúdio onde nós temos gravado as narrações que eu faço nos meus vídeos. Este estúdio já existia, mas era o estúdio que nós tínhamos à volta com croma. Aquilo que eu fiz foi comprar tecidos pretos. Como vocês veem, temos os cromas. Portanto, é um estúdio aqui um bocadinho mais volátil e que tem servido muito bem para as nossas narrações. Outras coisas, ou a cena dos sponsors e por aí fora. Portanto, assim, a nível de alterações, acho que é isso. Muito bem-vindos ao meu novo escritório. Porquê o novo escritório, Paiva? Porque isto basicamente é o meu escritório pessoal. Cada vez há mais pessoas a trabalhar aqui. Portanto, eu preciso ter um espaço em que basicamente estou. Eu preciso de um... Olha, este mosquito já foi com a puta que aparelho. Porque basicamente eu preciso de um espaço meu para eu ter as minhas calls e reuniões sem ter outras pessoas ao lado a ouvir. Tipo, é o escritório perfeito para um gajo como eu que tem imensas ideias e merdas. Então, o que é que eu fiz? Pá, basicamente, um setup bacano. Este setup está super clean. É um setup de escritório mais bonito. E depois basicamente rodeei literalmente o escritório de quadro. Isto é basicamente é uma espécie de um vinil de quadro que vocês podem escrever. Tenho o quadro no fundo atrás do meu setup que é o quadro onde eu ponho as minhas coisas do YouTube. O outro quadro é um quadro de apoio para quando eu estou ali no meu setup e estou a ter alguma ideia ou não sei o que eu vou logo ali e anoto. E este aqui acaba por ser um bocadinho o quadro para brainstormings e cenas de quando eu vou ter reuniões aqui. Este firehouse de facto estava ali na copa. Claro que depois há aqui alguns kits, não é? Há aqui alguns kits como por exemplo eu posso dizer Alexa Alexa Turnoff escritório Oi Alexa ainda mais esta puta não me está a falar meu Alexa Turnoff office Ok pronto e desligou, não é? Meti a Alexa em praticamente todas as salas meu tipo meti tudo cenas elétricas nestas persianas nas persianas lá da sala principal ou seja basicamente está tudo automatizado dá super jeito na verdade ainda há coisas que eu ainda não automatizei na aplicação porque ainda não tive tempo mas entretanto vou pôr tudo direitinho para tipo por exemplo as persianas do meu quarto às dez da manhã sobem todas não é? é tipo não há hipótese dez da manhã estão a subir pronto e depois às seis da tarde elas baixam mas vou automatizar depois o resto das cenas todas também para ter esses cenários criados e por aí fora tem por menores bacanas a cena tipo ter os quadros em todo lado logicamente que tenho depois também estas ceninhas que são vocês estão a pensar mas isso aqui é mesmo próprio para as canetas não isto basicamente é uma cena de pôr papel higiênico que eu mandei vi da Amazon e tirei a cena de parte daquele ganchinho de pôr papel rolo e fica só esta cena tipo para pôr o apagador e as canetas isto aqui foi umas flores que a Jessy fez e ficou toda contente por ter desenhado aqui e diz que eu nunca mais posso apagar isto na vida pôr caralho